Olá, tudo bem? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O meu nome é Eliel Miranda, tenho um canal no YouTube chamado Canal Azul Marinho, que fala sobre segurança pública municipal, em especial guardas municipais. Fui secretário de segurança pública de uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, uma cidade de 200 mil habitantes. Atualmente sou guarda municipal na cidade de Paulinha e palestrante. Tenho viajado o Brasil todo fazendo palestras em defesa das guardas municipais, principalmente em relação à Lei nº 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Onde nós temos guardas municipais, a segurança pública melhora. Hoje não é mais possível fazer a segurança pública sem guardas municipais. No entanto, é preciso que haja valorização da Câmara Municipal, do Prefeito Municipal. Em Ouro Oeste, uma cidade com menos de 10 mil habitantes, a importância da guarda municipal é imensa. Mesmo porque o comando dos guardas municipais é do prefeito, é dos vereadores. Às vezes, podemos imaginar que o prefeito manda, o que o vereador pode dizer sobre a guarda municipal, pode opinar, pode dizer que consegue até mesmo demandar guardas municipais. Pois, nos pedidos que a população faz para os seus representantes, que são os vereadores, o encaminhamento para que a segurança pública melhore, para que haja, de repente, um combate à perturbação, desossego por conta do som alto, do tráfico de drogas, do problema na escola, é o guarda municipal que vai atuar. E o vereador vai se utilizar da guarda municipal fazendo pedido para que o prefeito consiga encaminhar estes esforços. Falta dinheiro para tudo no município. Hoje, bem sabemos da crise econômica que os municípios estão atravessando. No entanto, é preciso coragem e criatividade para não exterminar aquilo que já se tem de bom. Precisamos melhorar. Ser criativo demanda que nós, às vezes, façamos uma reflexão. Quando eu tiro da segurança pública, quando eu diminuo na ponta daqueles que protegem, defende direitos para que eles sejam usufruídos pela população, estou indo contra aqueles que nos colocaram como representantes, vereadores e prefeitos. Por isso, que em Ouro Oeste, a guarda municipal não seja extinta. Que consigamos apoio na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Que consigamos apoio da União para que a guarda civil melhore. Isso não acontece rapidamente. É preciso paciência, paz, mas crença, criatividade. Pois, quando você tem um sonho e ele não é sonhado só, as coisas melhoram. Que não seja aprovada a extinção da guarda municipal de Ouro Oeste. Conto com a Câmara Municipal, conto com o prefeito, para que consigamos melhorar e nunca dividir e diminuir uma instituição de segurança pública tão importante. Um forte abraço.